A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. A Comissão Europeia adotou uma proposta relativa a um primeiro quadro voluntário à escala da União Europeia para certificar de forma fiável as remoções de carbono de elevada qualidade. A proposta impulsionará tecnologias inovadoras de remoção de carbono e soluções sustentáveis de fixação de carbono e contribuirá para os objetivos climáticos, ambientais e de poluição zero da União Europeia. O regulamento melhorará a capacidade da União para quantificar, monitorizar e verificar as remoções de carbono. Uma maior transparência garantirá a confiança das partes interessadas e da indústria e ajudará a combater o branqueamento ecológico. As remoções de carbono podem e devem trazer benefícios claros para o clima e a Comissão dará prioridade às atividades que trarão benefícios significativos para a biodiversidade. A Comissão, com o apoio de peritos, desenvolverá métodos de certificação adaptados para as atividades de remoção do carbono que cumpram os objetivos climáticos e outros objetivos ambientais. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.